E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Eu curto os comentários que vocês fazem, comento quando acredito de interesse da coletividade, mas esse me fez gravar um vídeo. Por ser uma pessoa pública, me coloco dessa forma, não tem problema algum, qualquer tipo de comentário. Aquele que é, de repente, ofensivo, que é desconexo, a gente dá devida importância. Mas esse, realmente, vale a pena um vídeo. Naquele vídeo que eu fiz sobre a questão da nomeação de um guarda municipal em estágio probatório na guarda municipal de Juazeiro, na Bahia, tem uma lei municipal que não permite. Então nós estamos indo em apoio à lei, nada contra a pessoa que está sendo nomeada. Mas aí vem um comentário, Eliel, você mesmo, quando estava em estágio probatório na guarda municipal do trabalho do Oeste, não foi nomeado corrigidor? Não! Eu já tinha passado o probatório. Não é possível que você seja corrigidor ainda em estágio probatório, que pode ser desligado. Então, não. Eu fui nomeado no ano de 2010, após eu ter completado o estágio probatório, que foi concluído em 2009. Aí continua a pergunta. Com quanto tempo de guarda municipal você foi nomeado secretário? Eu fui nomeado secretário no ano que eu faria cinco anos de guarda municipal. Então, eu tinha mais de três anos quando fui nomeado corrigidor, saído do probatório, e secretário quase cinco anos de guarda municipal. Foi em fevereiro de 2011, completava cinco anos em junho de 2011. E aí continua. Eliel, sem querer te apertar, nunca vai me apertar. Porque se você tiver razão naquilo que está dizendo, tem todo o direito, porque eu sou público, eu me coloco dessa forma, não tem que ficar chateadinho com isso. Eliel, sem querer te apertar, mas apertando devagarinho, fica tranquilo que isso não acontece. Nós estamos nessa condição porque nós nos colocamos assim, em defesa de todos os guardas municipais. Você cumpriu os 1095 dias trabalhados e efetivos de exercício nos três primeiros anos de guarda municipal de Paulínia? Claro, é óbvio. Eu não tenho vantagem alguma em Paulínia. Eu sou um guarda municipal que trabalha na rua. Nos seus três primeiros anos de guarda municipal de Paulínia, para fins de avaliação, desempenho e declaração de sua estabilidade, óbvio, todo o tempo em que eu trabalhei na guarda de Paulínia, eu cumpro a minha escala de serviço. Sempre eu estou nos turnos, não tenho trabalho administrativo. Pelo contrário, as palestras eu faço troca para fazê-las, quando é em outros estados, troca de serviço. Após que eu terminei na USP, eu tinha que compensar a hora de serviço. Em nenhum momento a guarda de Paulínia me dá alguma coisa para que eu possa realizar, porque não é justo, não é legal. Imagina se depois, ah, o Elial não trabalhava. Não, eu trabalho na rua, trabalho nos turnos. Eu posto fotos sobre isso e sempre foi assim. Já dei aula na academia da guarda de Paulínia. Nós já fomos pela guarda de Paulínia fazer trabalhos, mas cumprir sim, cumprir todos os dias dos três primeiros anos. Agora nós estamos indo para cinco anos de guarda de Paulínia. Então tem mais dez anos em São Bárbara do Oeste e agora indo para cinco anos em Paulínia, onde eu entrei em 2016. E aí continua o comentário. Para fins de avaliação e desempenho? Claro. O seu comando te deu uma ajudinha, não deu? O que ajuda? O que é ajudar? Porque eu acho que um comentário dessa natureza merece um vídeo, porque vocês percebem que a tentativa de desqualificar aquele que está falando por um comentário que se repercutido de forma equivocada, você atinge aquele que fala com a credibilidade do lugar de fala. Por mais que talvez tenha tido um sarcasmo no sentido de um stand-up de bom ânimo, isso não é possível. Eu falo daquilo que eu acredito que deva ser prestigiado, preservado e nada contra a pessoa que desiste, até porque eu risquei o nome da pessoa, o importante não é quem falou. E sim a gente fazer comentário sobre aquilo, porque o combate é sobre a fala e não contra a pessoa. Pelo contrário, a pessoa que participa bastante no canal e sempre é bem-vindo. Mas, fui corregidor depois do probatório, fui secretário depois do probatório e em Paulínia eu trabalho todos os dias. Tanto que agora, como a Constituição permite, durante o dia eu trabalho como vereador, nos dias de folga, noite, madrugada, e eu vou só trabalhar na Guarda Municipal de Paulínia depois da minha função de vereador devidamente exercida. Eu faço trabalho entre as 18, saio às 6 da manhã, em Paulínia são 12 dias trabalhados, escala 12 por 36 e a cada 4 serviços tem uma folga. Então, não atrapalha nada a vereança, pelo contrário, estou colocando o meu desempenho diário como vereador. Mas eu achei interessante fazer um vídeo sobre isso, pois esse tipo de fala deve ser sempre combatido, para que seja demonstrado. E eu falo aqui publicamente, tem guardas municipais de Santa Bárbara do Oeste que acompanham o canal, que são prova disso. Sempre eu me pautei pelo respeito na Guarda de Santa Bárbara do Oeste, na Guarda de Paulínia, e sempre me pauto dessa natureza. Mas é importante que não haja desinformação, porque não há, de repente, um interesse de construção. Quando você ataca aquele que fala com o lugar de fala, defendendo toda a categoria, e vem insinuar que, de repente, eu sou beneficiado na Guarda de Paulínia, que eu fui beneficiado na Guarda de Santa Bárbara do Oeste por assumir cargo antes de cumprir o estágio de probatório, e agora estaria criticando essa situação em uma cidade onde há uma lei dizendo que não pode. Não, continuo dizendo. Nós precisamos, sim, debater dentro do profissionalismo aquilo que está sendo discutido. E, profissionalmente, eu sempre procuro dar conta do recado, demonstrar o que faço, e o Canal Azul Marinho é uma contribuição, uma lei do meu trabalho. Hoje, como guarda municipal, como vereador, como palestrante, como professor no Canal Azul Marinho, ajudando pessoas de concursos públicos e também como um youtuber que faz isso sem nada cobrar. Se vocês um dia quiserem, a gente até pode mostrar. Não temos monetização no canal por diversas questões. E hoje, tudo que a gente faz emprestando credibilidade ao nosso trabalho é viver no ideal. Tanto a função de vereador, que já começamos de uma forma muito contundente, e como guarda municipal. Aqui estão os amigos também da guarda municipal de Paulina para dizer isso. Não tem problema, não é muito trabalho, porque eu sei como entrar, permanecer, para que se um dia eu possa sair, que as portas fiquem abertas, para que eu possa lá visitar quando assim tiver vontade. Estamos juntos! A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Valeu, galera! Até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Tchau! 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 Tchau!